O PSD, que foram anos de atraso, de retrocesso social... Os anos do PSD já lá vão. Pois já lá vão, mas são os que têm... Entretanto, estes problemas que António Costa fala, são problemas que acabam por derivar de governos socialistas. Já estão há uma década no poder. Não, é verdade, porque são problemas muito deles, muito antigos. Uma década também é muito tempo. Não se resolvem os problemas todos, não tínhamos essa ilusão, agora é preciso continuar a resolver. E também não haja a menor dúvida de que o partido mais bem posicionado para resolver estes problemas, somos nós, é o Partido Socialista, não é o PSD... Sem dizer isso, quando foi Ministro da Habitação, e a Habitação é, neste momento, um dos maiores problemas no país. Se não conseguiu resolver quando tinha a pasta diariamente, como é que vai resolver afastando-se dela? Nós temos que...